De volta com o Bande Cidade, o governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança Pública, Magno Alves Barbosa Filho, cumprem a agenda nesta segunda-feira na região. Agora há pouco, eles entregaram a nova sede do 2º Distrito Policial de Pindamonhangaba. O investimento foi de pouco mais de 6 milhões de reais. A nova estrutura também deve abrigar temporariamente a Delegacia de Defesa da Mulher, que vai passar por reformas ainda este ano. A reportagem completa você acompanha na segunda edição do Bande Cidade, que começa às 10h para 7h da noite. No período de férias escolares, muitos estudantes aproveitam para descansar, porém tem aqueles que continuam focados nos livros. Em São José dos Campos, durante o mês de julho, uma escola particular realiza plantão de dúvidas, como se fosse um cursinho pré-vestibular. Mas o coordenador pedagógico alerta que, em meio aos estudos, também é importante tirar alguns dias de folga. Concentração nos estudos e muita vontade de aprender. Durante as férias, a companhia do Felipe são eles, os livros e os cadernos. É assim que o estudante aproveita o período sem aulas, coloca em dia os conteúdos atrasados e faz simulados para o vestibular. Um esforço necessário, já que ele pretende cursar Engenharia Elétrica na USP ou Medicina na Unifesp. Infelizmente, o estudante no Brasil tem que submeter uma carga de estudos muito altas. E eu diria que é essencial que ele continue nas férias a produzir esse alto rendimento. Ademais, eu destaco que é também essencial que tenha, pelo menos, reservado uma semana, talvez cinco, seis dias de descanso, que você realmente se desligue, se desprenda totalmente do foco dessa escola. Mas não é só o Felipe que pensa assim. Dá uma olhada nessa galera, focados de um jeito que nem parece que estamos em julho, período de férias escolares. Neste cursinho pré-vestibular aqui de São José dos Campos, as atividades não param totalmente nas férias. Durante a folga das aulas, que dura três semanas, os estudantes aproveitam para tirar as dúvidas sobre todos os conteúdos. A gente tem uma equipe que fica à disposição dos alunos, ele envolve todas as áreas do conhecimento. Evidente que o mais procurado é o de exatas, pelas dificuldades dos alunos. E eles fazem as listas de exercício, fazem suas revisões e quando encontram dúvidas, acessam os plantonistas. O plantão Tira Dúvidas já funciona durante o ano todo nos horários opostos aos das aulas. Mas nessa época, se torna uma boa opção para quem quer continuar se preparando para o vestibular. A Giovana quer cursar medicina. Eu acho que vale a pena a gente investir naquilo que a gente realmente quer, porque é uma coisa que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, se a gente não decidir certo agora, eu acho que não tem outra coisa que a gente possa fazer. A Kézia também vai prestar vestibular para medicina. A jovem já tem o planejamento pronto para as três semanas sem aula. Tanto que decidiu não acompanhar a família durante toda a viagem de férias. Pretende ficar fora só um fim de semana para manter a rotina de estudos. Dedicação que ela espera valer a pena no fim do ano. Tem muito livro que a gente tem que ler, né? Porque os vestibulares exigem bastante. Então, todas as leituras que eu vou fazer vai ser em casa agora durante esse período de férias. É um esforço, mas que tem tudo para dar certo. Vale a pena, vale a pena, se Deus quiser. No entanto, não dá para abusar. Este professor explica que o ideal é aproveitar a primeira semana de férias para descansar e se desligar dos estudos, para depois retomar com todo o gás. Ter um plano de estudo também é fundamental nesse período. No período de férias, ele vai ganhar o tempo de aulas para poder descansar, mas que ele consiga seguir aquela rotina planejada desde o início do ano. E nesse contexto de vestibular, é muito importante que o aluno também, ele tire uma semana de férias para poder colocar em ordem as suas questões psicológicas, emocionais. Digo, família, viagens, esporte, realmente descansar o corpo e a cabeça. Agora sim, a previsão completa para a tarde de hoje em toda a região. Na Serra da Mantiqueira, a semana começa com tempo firme. Em São Bento do Sapucaí, a variação será de 11 a 24 graus. No Vale, o sol deixa as temperaturas da tarde agradáveis. As máximas atingem 24 graus em Paraibuna e São José do Barreiro, 25 em Taubaté e 26 graus em Cachoeira Paulista. No litoral norte, o Batuba tem tarde de sol e máximas de 27 graus. Em São Sebastião, há risco de chuviscos no final do dia, máxima de 26. Em São José dos Campos, a nebulosidade aumenta agora à tarde. A semana segue com pouca variação. Madrugadas e manhãs frias e tardes com temperaturas amenas. Ilha Bela tem risco de chuva fraca entre a tarde e a noite. Amanhã, o tempo abre e a máxima chega aos 27 graus nesta terça-feira. No próximo bloco, foi dada a largada a Semana da Vela em Ilha Bela. Voltamos em instantes. Agora, uma e nove.